E agora a gente vai falar sobre reprodução assistida. São 5 milhões de crianças que nasceram no mundo por reprodução assistida. Aqui no Brasil, são 300 mil crianças que nasceram por este método. Mas é preciso cuidado para falar sobre o tema. Eu recebo o doutor Carnisson Mosquen, diretor da Unifert. Boa tarde, doutor. Obrigada pela sua presença aqui no Fala Espírito Santo. Doutor, às vezes eu sinto que esse é um assunto que assusta um pouco, principalmente, as mulheres. Eu não sei se realmente o medo vem de, apesar de ter tantas técnicas hoje, de toda a evolução, de realmente não conseguir realizar o sonho. O que o senhor mais presencia hoje dentro da Unifert? Hoje, na realidade, o que a gente mais vê é essa preocupação dos casais é que eles normalmente estão deixando para ter filhos mais tarde. Com essa questão de ter filhos mais tarde, a gente tem a questão do envelhecimento do óvulo. Então, com esse envelhecimento do óvulo, com essa diminuição do número, quantidade, qualidade de óvulo, a gente vai tendo uma maior preocupação. E, normalmente, é a preocupação que os casais estão chegando também. Então, para isso, a gente tem alguns tipos de alternativas. Às vezes, casais que não desejam ter filho naquele momento, existe a alternativa hoje que a única forma da gente estar tentando preservar a fertilidade de uma mulher fazendo o congelamento de óvulos, porque ela, justamente, não para de gastar óvulos. Ela vai gastando óvulos o momento inteiro de sua vida. E vai chegar um ponto que vai chegar a finalização desses óvulos. E um diferencial também de vocês hoje, justamente, que essa mulher, ela consegue, esse pai, ter a certeza que esse óvulo é dela, não é mesmo? É essa forma que acontece? É, o óvulo utilizado, ela vai utilizar o óvulo dela. Em alguns casos, onde já existe uma falha, uma falência do ovário, que essas mulheres que estão próximas à menopausa, ou que apresentam alterações que mostram isso, pode ter a opção da utilização de óvulos doados. Mas esses processos são sempre, elas ficam bem orientadas de todo o processo. A Penha de Jardim Cambori pergunta o seguinte, inseminação artificial e reprodução assistida é a mesma coisa? Normalmente, se utiliza esse termo, inseminação artificial, que é a inseminação introterina. Significa colocar o espermatozoide dentro do útero. A reprodução assistida, normalmente, se refere à fertilização in vitro. A fertilização in vitro já é um processo, onde você vai fazer a retirada do óvulo do organismo da mulher, vai fertilizar com o espermatozoide do marido, vai formar o embrião fora, para, posteriormente, estar colocando esse embrião dentro do útero. A Josiane da Prada Costa pergunta o seguinte, o que é a inseminação artificial e a in vitro? É justamente isso que nós falamos, né? A inseminação, colocação de espermatozoide introterino, e a fertilização in vitro, formação de um embrião fora do organismo, para, posteriormente, colocar dentro do útero. Agora, o Brasil, ele chegou a um patamar de fertilização de óvulos, que nós podemos avaliar como excelente, como muito bom? Muito bom. Hoje, a gente tem uma comunicação muito grande. Hoje, a facilidade de comunicação entre os países é muito boa. Quer dizer, os índices e o aprendizado fez com que os índices de gravidez aumentassem muito. E, para isso, a gente tem que ter um bom índice de fertilização dos óvulos. São duas coisas diferentes. Você ter o índice de fertilização, quer dizer, desse óvulo, virar um embrião pela formação da junção do óvulo com espermatozoide, e o outro seria o índice de gravidez. Quer dizer, esse embrião ter a capacidade e implantar no útero da mulher. Então, o índice de fertilização do óvulo, hoje nós temos índices maravilhosos, índices a nível mundial. E isso a gente vê, na realidade, que o mundo, praticamente todo, mantém esse índice, que é um índice muito bom. E tem que manter também, né? Tem que manter. Senão, as clínicas não conseguem manter também esse tipo de... oferecer esse tipo de serviço, esse tipo de ajuda. Sem dúvida. E, com isso, faz com que os índices de gravidez sejam muito bons também dentro do Brasil. Maravilha. Maravilha. Doutor, nós vamos dar uma paradinha. Lembrando que no próximo bloco, o senhor volta. Então, você, mulher, você, homem, que tem alguma dúvida, pode mandar a sua pergunta, que ela vai ser lida aqui ao vivo. No próximo bloco, eu vou também ter aqui a presença de Miguel Filho com o nosso bafão das celebridades. Eu volto já, já.